DJ William, detona meu DJ! Mais uma do carinha que mora logo ali, tá? Fica em PH Tenta Tenta acompanhar Eu fico com a colega dela, caralho Eu nem sabia, putaria avançada Ela quer sentar todo dia De noite tá com a fiel De dia tá com seu ex Quem mandou tu terminar? Eu bem que te avisei Mais amiga, buquiliane Eu vou comer também Isso não é amizade Isso é putaria Isso não é amizade Isso é putaria Ela sai com o dia da noite e me deixa fora de dia Ela sai com o dia da noite e me deixa fora de novo Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tu pra voltar, hoje eu vou dormir com ela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tu pra voltar, hoje eu vou dormir com ela Isso não é amizade Isso é putaria Isso não é amizade Isso é putaria Ela sai com o dia da noite e me deixa fora de dia Ela sai com o dia da noite e me deixa fora de novo E aí, ND? Isso não é amizade Isso não é amizade Isso é putaria Isso não é amizade Isso é putaria Ela sai com o dia da noite e me deixa fora de dia Ela sai com o dia da noite e me deixa fora de novo Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tu pra voltar, hoje eu vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Tentei tua confiança e vou quebrar a cama dela Não contaram com a minha indústria Tenta acompanhar